Canal Dubladores D07 apresenta Melhores momentos do Brasil ou melhores momentos do fute? Melhores momentos do Brasil com o craque Neymar e Gabriel Jesus E aí E aí E aí E aí E aí Gol do Renato Agostinho no treino. Vamos ver o replay desse colácio. Cruzou. Caça em mim. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Goleiro Spalma. Com rebote. Renato Agostinho. Meteu a bomba. No gol. Gol. Neymar. Pra trás. Ajeitou. Pra Gabriel Jesus. Errou a Gabriel Jesus. Cruzou. Paulinho. De cabeça. Muito fraco. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. É a tua chance. É a tua chance. Felipe Cautinho. Biguda de Neymar. Sou perto. É a tua chance. 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 Marquinhos. Dabrigo! Mentira, cabra de luz. Lê uma. Vamos lá. Golaço de peixinho do Renato Augusto. Não é sem reflexão. Gabriel Jesus. Lembrando, sonarro no recuo. Gabriel Jesus. Cruzou pra Renato Augusto. Olha lá ele vindo lá atrás. Cozinha ele lá. Olha lá. É pra Jesus aqui, né? Chutou. Cruzou pra ele. Ele veio de peixinho. Não tinha como errar. Não tinha como errar. Golaço. Crack Neymar parece que não quer fazer muito gol. Não, parece que... Peraí, mudou de ideia. Não, parece que não. Golaço! Ele foi, ele foi, menaço. Futo. Jogado ensaiado Tirou a bola do goleiro Paulinho Essa cena foi muito engraçada Tirou a bola do goleiro Quem se achar Tirou O goleiro veio Derrubou o Paulinho Derrubou de novo Paulinho fez o gol Lembra para as que falou aqui Que vai dar um bicuda no ovo Parece que agora De bicicleta Rolaço Cruzou o casemiro Está pensando? Cruzou Olha aí Gabriel Jesus Não tinha como errar Cruzou Neymar quer arrebentar o goleiro Rolaço Chutou Gabriel Jesus Goleiro do pneu Dizou o goleiro O goleiro do pneu A primeira vez está pegando a bola Está bem? Está bem lindo O goleiro do pneu O goleiro do pneu É como vai? Como vai? Vamos sugerir E aí? Feira O goleiro do pneu Vamos sugerir Antes de fazer o pneu A bola A bola E A bola Melhores momentos Brasil Gabriel Jesus Chegou na área Chutou De ladinho Ele passa com a bola De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Olha o que aconteceu ali atrás Replay Abra Jesus Quer derrubar o goleiro? Ninguém viu isso, mano Não é só Não é só De ladinho Não é só De ladinho De ladinho De ladinho Travessão Neymar, Neymar Não vai bater No travessão, no travessão Olha isso No travessão, Neymar Travessão de novo Tô bom pro Gabriel Jesus Esse vídeo foi esse, espero que tenham gostado Deixe seu like, se inscreva Pra ajudar, né?